E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano e nesse vídeo eu vou atualizar a nossa análise da XRP. Se você gostar do vídeo, eu peço que você contribua com o canal deixando aí o seu like. Se você for novo por aqui, eu convido você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui do mercado de criptomoedas, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, eu estou com a XRP aqui aberta em um gráfico diário. Ela está se desvalorizando hoje em torno de 1,27%, mas está se recuperando. Ela chegou a fazer uma mínima aqui hoje em 81 centavos de dólar, está sendo cotada agora a 84 centavos de dólar. Se projetando aqui para quem sabe vir testar a média móvel de 20 períodos aqui de baixo para cima, né? A MM20 está em 86 centavos nesse momento. Seria importante a gente ver a XRP se projetando para cima aqui da média móvel de 20 períodos, né? O mercado que está sofrendo uma pressão vendedora aqui nessa semana, né? A gente sabe que tem um vencimento do mercado de opções e isso costuma pressionar muito o preço do Bitcoin. Eu até trouxe aqui na análise do Bitcoin hoje, estou estudando aqui com vocês, isso aqui é o Bitcoin. O que costuma acontecer nessa última semana, a semana que precede o vencimento lá das opções. A gente costuma experimentar aí de movimentos de queda ocasionados por essa pressão vendedora, que geralmente são relativamente expressivos ou consideráveis pelo menos, né? Em setembro 19%, em outubro 14%, novembro 12%, agora em dezembro até o momento a gente tinha uma queda aqui de 10%, mas não sei, de repente a força vendedora pode até testar um pouco mais aí para tentar jogar o preço lá para baixo e lá no mercado de opções, a galera acaba tirando vantagem disso, né? Aqui na XRP a gente observa que apesar da desvalorização agressiva aí na data de ontem, 8,13%, a gente não observou aqui um volume tão agressivo assim, ó, tá vendo? A gente teve aqui, a gente observa ali uma barrinha abaixo da média, né? Que a gente costuma ver sendo transacionada, da média de volume financeiro, que costuma ser transacionada aqui na XRP. Aqui no índice de força relativa, vamos ver como que ela tá. Aqui em 42 pontos nesse momento. Por enquanto, o índice de força relativa vai tocar esse último truquinho aqui que ela rompiu nesses últimos dias aí, né? Mas a gente observa que os fundos principais desse indicador ainda são ascendentes. Então a gente consegue traçar uma linha aqui assim, ó. Esses fundinhos principais aqui, todos ascendentes. Vamos ver como que ela vai se comportar no dia de hoje. O mesmo a gente observa também aqui, ó, topos ascendentes, né? A gente deixou um topo mais alto que o topo anterior aqui, nesses dois topos principais. Nesse tipo de sinal, assim, a gente observa com bastante atenção ali no índice de força relativa. O mesmo a gente observa, um contexto muito parecido aqui no momento, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Que a mínima aqui no momento foi obtida lá em 18 de novembro, desde então os fundos são todos ascendentes, tá vendo? E apesar da agressividade com que a linha tá incursionada pra baixo, nesse momento a gente vê que a XRP continua aqui dentro dessa banda positiva do indicador, mostrando que os compradores ainda estão no controle aqui da XRP, tá, pessoal? E eu observo, olha como a gente teve uma divergência de alta aqui, que é bem, ó, desse topo pra esse topo aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou colocar um gráfico de linha. Olha como a gente tem uma divergência claríssima aqui, ó. Se eu pego desse topo pra esse topo aqui, ó. Uma linha que tá aqui na descendente, tá vendo? E aqui no momento a gente vê que essa mesma linha, nesse mesmo período de tempo, ela já é ascendente. Então, sinais positivos pra XRP aqui, pessoal. Acredito que o Bitcoin conseguindo se consolidar lá, região entre 47, 48, 52 mil dólares, a gente tem tudo pra ver a XRP voltando a se projetar aqui, tá? Pelo menos essa é a leitura que eu faço. Continua otimista, tá? Apesar da agressividade dessa queda que a gente teve de ontem pra hoje aí. A gente também vê aqui no saldo de volume, isso aqui é muito importante, tá? O saldo de volume continua muito positivo pra XRP aqui nos últimos dias. A gente consegue também traçar. Eu vou pegar desse topo pra esse topo aqui, ó. Vamos ver se tem divergência. Provavelmente deve ter, né? Já não tem divergência. É uma movimentação congruente com a movimentação do preço, mas que é bastante positiva aqui pra XRP, tá? Em relação aos indicadores, a gente vê que a gente tem vários contextos aqui interessantes. Essa queda aconteceu muito, muito em função lá do Bitcoin mesmo, dessa questão do mercado de opções. Eu tenho uma expectativa de que, caso o mercado continue pressionando os preços pra baixo, a gente veja aqui essa região dos 75 centavos de dólar, sustentando aqui o preço da XRP. Ela coincide com esse quadrante verde que a gente desenhou em análises anteriores e que segurou o preço da XRP nessa última pressão vendedora aqui, né? Vamos ver como que ela vai se comportar agora. E pra gente ficar um pouco mais otimista de ver ela se projetando lá pra cima, a gente... aqui vai ser passo a passo, né, galera? Ela vai ter alguns níveis aqui que ela vai ter que ir rompendo. Primeiro esse topo aqui que tá nem um dólar, depois ela vai ter que romper essa linha de tendência de baixa aqui, depois ela vai ter que romper esses dois topos, na verdade são três topos, né, que estão aqui na região entre um dólar e trinta e quatro e um dólar e quarenta centavos. Então, é no passo a passo ali, ela vai ter que ir rompendo todos esses níveis pra aí sim ela ter força pra ir lá buscar o topo histórico dela que tá em um dólar e noventa e seis centavos, tá? Vou voltar a atualizar a XRP aqui nos próximos dias, tá bom? Se você é novo no canal, o canal ainda é novo, então eu sempre tô convidando a galera que é nova se inscrever pra continuar acompanhando aí as atualizações. Eu deixo esse convite pra você que é novo. Se você gostou da análise, eu peço que você contribua com o canal deixando aí o seu like, tá bom? E se você quiser compartilhar com a gente alguma percepção sua sobre a XRP ou sobre o mercado cripto, compartilha com a gente aí nos comentários, tá bom? A gente vai dar uma conferida. Se tiver sugestões de análise, deixa aí nos comentários também que eu vou estar dando uma olhada. Fechado? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.